Por falar em ação policial, mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de duas pessoas pelo envolvimento em uma tentativa de latrocínio. Segundo a Polícia Militar, a ação criminosa foi registrada no ano passado em Santana do Manhoaçu. O cabo Heitor Freitas participou da operação. Vai contar detalhes. Põe ele para falar aí, Bebeano. O primeiro alvo foi localizado em sua residência. Já o segundo alvo foi localizado com informações da comunidade local. Ambos autores, no ano de 2023, envolveram-se em homicídio tentado na cidade de Santana do Manhoaçu. Contudo, após investigações da Polícia Civil, restou apurado que o crime foi um latrocínio tentado. Vale ressaltar que um terceiro envolvido neste crime já encontra-se preso. Essas são as ações que a Polícia Militar de Santana do Manhoaçu vem desenvolvendo para o combate à criminalidade, contando sempre com a colaboração da comunidade local, através de informações via 190 ou 181. O que a gente acabou de falar aqui, né? O policial está reforçando essa importância da participação da comunidade, né? Para ajudar aí as polícias, né? Obrigado. Obrigado.